LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 2 COMO DEUS CRIOU A MULHER Depois o Senhor disse, Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam luz, mas não sentiam vergonha. Tanto o homem como a sua mulher estava luz, mas não sentiam vergonha.